Aqui na Índia, centenas de deuses são adorados. Nós estamos aqui em frente da entrada do maior centro hindu do mundo, onde centenas de pessoas vêm aqui diariamente para poder estar meditando e participando das adorações aqui nesse lugar. Ore pela Índia, um país ainda não alcançado. Guerreiros de Deus na Índia, levando a palavra de Deus. Aplausos